DJ Kaze é só mandelada de qualidade Só mandelada de qualidade Só mandelada de qualidade Aí, mandaram avisar aí que putaria de verdade é só com o DJ Kaze Pega a Jack, pega o beck e chama ela pro jet Vai ter baile na quebrada, sequência de match, match Mete na puta, mete na safada, deixa a jerequinha dela morena Vai, vai da bebida pra ela Vai, vai da bebida pra ela Pega a Jack, pega o beck e chama ela Fugiu de ataque de baile na quebrada, sequência de match Pichava a bola e acende, joga a tchaca no cacete Pichava a bola e acende, joga a tchaca no cacete Pichava a bola e acende, joga a tchaca no cacete Pega a Jack, pega o beck e chama ela pro jet Vai ter baile na quebrada, sequência de match Pega a Jack, pega o beck e chama ela pro jet Vai ter baile na quebrada, sequência de match Vai, vai da bebida pra ela 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 Pega a Jack, pega o beck e chama ela pro jet Vai ter baile na quebrada, sequência de match Inchava a bola e acende, joga tchaca no cacete Clube 17, fábrica de Madelon